Eu fazia muitas oficinas, tentava entrar de alguma forma no mundo da beleza, mas não tinha coragem ainda de já começar na área. Fiquei cinco anos trabalhando como estoquista, vendedora, trabalhava com lingeries, biquínis, e era uma área muito boa. E fui dançarina de pagode do Pega no Compasso, o qual foi um dos motivos que me levava muito a me envolver com coisas de beleza. A área da beleza me chamava atenção por conta disso. Sempre estava envolvida com o mundo feminino. Tinha sempre que estar dando toque, como cair bem uma roupa tal, um biquíni, qual penteado caia bem com tal roupa. Eu sentia essa necessidade e queria me aprofundar, só não sabia como. O Instituto Embeleze eu conheci em um dia especial, porque eu estava para resolver algo em um banco, estava passando pelo bairro da Liberdade, e o que eu fui resolver no banco não deu certo. E ao voltar do banco, eu vi a cor lilás escrito bem alto, assim, Instituto Embeleze. E a cor lilás chamou minha atenção, porque é a cor que eu amo. E subi, fui bem atendida, ótimos profissionais, e já saí de lá matriculada. Eu acredito nessa área porque é uma área que nunca deixa de existir, sempre está em moda, ter novidade no cosmético. As mulheres sempre querem estar bonitas, elegantes, charmosas, perfumadas, lindas. É uma área que nunca vai acabar, nunca vai deixar de existir. No mês de outubro, eu matriculei o meu filho, que eu tenho um filho de 16 anos, e ele também queria entrar nessa área. E aí eu matriculei ele e eu já estava pagando o meu curso e o curso dele. Foi quando o salão tinha que entrar em reformas e eu tive que optar entre o meu curso ou o curso do meu filho. E aí que eu tive que trancar minha matrícula, né, e dei continuidade à obra lá no salão e ele concluiu o curso. Fiquei muito feliz, por outro lado eu estava triste, chorando, porque a turma com a qual eu estava cursando já estava para se formar em abril. E foi um momento muito triste, porque parecia que eu nunca ia concluir. E aí uma cunhada minha fez uma caixa no qual me deu o primeiro ponto, e esse primeiro ponto eu fui na Embeleza e voltei ativa. Era um sonho que estava prestes a se concretizar. Era algo que eu almejava há muito tempo. Já estava há oito anos na área, trabalhando como cabeleireira e manicure, mas eu não tinha um certificado. Eu me sentia incapaz por não ter esse certificado. E quando olhava na parede eu só tinha um certificado de oficinas que eu tinha participado. Então teve até um caso, foi até engraçado de certa forma, mas foi onde eu tomei a minha posição de ir até Embeleza, de até concluir um curso. Porque ela foi fazer oficina no meu espaço e ainda com a ironia, pegou o papel, que estava lá no certificado de uma oficina que eu tinha feito, e pegou o óculos e olhou e entortou o bico, e aquilo dali foi mesmo que me matar. E aí eu tomei uma decisão que ninguém mais iria fazer aquilo comigo. Hoje o meu certificado do Instituto Embeleza está em uma moldura muito linda, a qual foi o meu esposo que me presenteou. Está lá estampado, logo na entrada do salão. É como se fosse um troféu, na verdade é um troféu para mim. Hoje eu sou uma nova pessoa. Ando de cabeça erguida, sei o que eu estou fazendo, sei para onde eu vou, aonde eu quero chegar e tenho um reconhecimento. A Instituto Embeleza para mim é uma equipe maravilhosa e torna assim, sonhos podem se tornar realidade. Hoje eu posso vestir a roupa que eu quero, posso comprar o sapato que eu quero, posso abrir a minha bolsa a qualquer momento e lá tenho um dinheiro. Vivo uma vida financeira bem melhor do que a que eu vivia antes e eu pretendo até o final do ano realizar o sonho da minha casa própria. Nossa, o que a Instituto Embeleza representa para mim? Tudo. Tudo que um dia eu queria, hoje eu posso ter graças à Instituto Embeleza. Uma escola de vida, transformação, mudança, beleza, charme, alegria, tudo de bom. Hoje pela Instituto Embeleza eu tenho meu sonho, tenho meu salão de beleza. Transforma vidas, transforma mulheres em atrizes e em estrelas, assim como eu. A Hora da cultura não ganha. использlaşia salida, começarei.